Hoje o Salmo 34, versículo 4, que diz Busquei ao Senhor e Ele me respondeu Livrou-me de todos os meus temores Muitas vezes a gente espera que Deus nos responda como a gente gostaria que Ele respondesse, né? Se fosse de forma audível seria maravilhoso Mas a gente ouve a voz de Deus Quando a gente abre o coração e com as coisas que estão à nossa frente Muitas vezes estampadas assim, ó Preste atenção, abre os olhos, abre os ouvidos e o coração Pra ouvir a resposta de Deus Às vezes aquilo que você nem acredita pode ser resposta de Deus A resposta de Deus nem sempre é a resposta que a gente gostaria de ter Mas a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável Pra todos aqueles que o amam Você que ama Deus, descanse nele Tá bom? E viva uma vida cada vez melhor